Sendo um solo vazio, carro rumo o desconhecido E eu sigo sem dó, verdade é poder E ela vai prevalecer Quem de nós vai ganhar? Guerra Me recupera O que me espera Só pode ser de luz Me recupera Vejo o finito Anjo de vidro E iludou Sua sutura Curo veneno que me tomou Curo veneno que me tomou Guerra Guerra Sendo um solo vazio, carro rumo o desconhecido E eu sigo sem dó, verdade é poder E ela vai prevalecer E ela vai prevalecer Quem de nós vai ganhar Guerra Me recupera Me recupera O que me espera Só pode ser de luz Vejo o finito Anjo de vidro Anjo de vidro Por Que o veneno que me tomou Por O veneno que me tomou Mas vai ganhar Coro veneno que me tomou Transcrição e Legendas Pedro Negri